E aí E aí e aí E aí é mais o que é o que é é O Luciano, portanto, foi lá que ganhou o primeiro jogo, a equipe do Luxúria do nosso amigo Carlão. Olha agora a batida para o gol! E que golaço! Gol! 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 Léo, cabeça número 3, cobrando falta! O amigo Carlão olha a batida para o gol! E que golaço! Gol! Tchau! 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 Tchau!